Olá, doutora, tudo bem? Oi, tudo bom? Prazer. Prazer. Pode sentar. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito bom. Vocês querem fazer o divórcio, é isso? Sim. Muito bem. Tem filhos? Sim, nós temos um filho de um ano. Uhum. Vocês têm noção de que um divórcio, ele é judia. Judia de você, judia dela, judia da criança, né? Então, judia da família toda. É um processo muito dolorido. Vocês têm noção disso? Sim. Tem? Mesmo assim, querem continuar? Sim. Tá. E por quê? O que aconteceu de grave? Pra que vocês partissem pro divórcio? É. Muita discussão. Fala você. É. Só eu tô falando, né? Você pode ver, né? Então, essa discussão o tempo todo, tá isso aqui o tempo todo. Uma falta de diálogo, o que mais? Não tem diálogo, ou é só um que ele fala, ou o outro, não é só um. Então, a gente já começou a perceber daí. E não é mais a mesma química do começo, né? Que a gente tinha. Então, fica mais a tua vontade de estar junto, assim. Na verdade, é que a relação desgastou muito. E do jeito que tá, não dá pra você ficar. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui com vocês, ó, todos os documentos que é necessário, tá? CPF, RG, o provar de residência, tá? Se vocês têm patrimônio, tem que trazer toda a documentação de patrimônios aqui, tá? Porque a gente vai ter que dividir isso. Também tem os documentos do menino, né? Da criança, tá? Desde o nascimento, enfim, todos os dados da criança, ok? Mas, eu tenho aqui quatro perguntinhas que eu gostaria que vocês respondessem. Aqui, tá aqui. Individual, tá? Você vai responder sozinho. Quando você estiver, assim, bem longe, de família, de barulho, tá? Você vai responder essas quatro perguntinhas. E eu não vou mostrar pra ela a resposta. E eu quero que você faça o mesmo. Vocês topam? Pode. Sim, bom? E a gente se vê daqui a um mês, mais ou menos. Pode ser? Um mês? Pode, pode. Eu acho que é perdoar o tempo, né? Mas, tudo bem. Um mês, tudo bem? Dá pra aguentar um pouquinho? Então, tá bom. E fazendo isso, a gente se encontra aqui um mês. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado, doutora. De nada. Então, doutora Meire, você vai ver como que eu trabalho aqui, tá? No escritório. Eu vou atender agora o Paulo com a Clara, né? Um casal que estão querendo se divorciar. Bem jovenzinhos, tá bom? Olá. Oi, tudo bem? Pode sentar, gente. Bem, doutora, licença. Toda. Doutora Meire, tá? Ela vai fazer o estado. Tudo bom, Meire? Tá começando agora, né? Na advocacia. Legal. E aí, tudo bem com vocês? Tudo. Trouxemos os documentos que eu pedi. Sim, trouxemos. Na verdade, a gente trouxe as perguntas que você... Eu ia perguntar agora. Responder as questões? Cadê a sua? Sim, respondemos. E aí? Então, na verdade, a gente começou a responder, a gente começou a meio que conversar, repensar tudo o que você colocou pra gente e a gente decidiu continuar, né? Decidiu tentar mais um pouco, né? Se dá certo. A gente decidiu nos dar mais uma chance, né? Pra quem não acha nenhum arrependimento futuramente. Fico muito feliz. Olha que maravilha. Nossa, que bom. É, a gente viu que tinha muita influência também da família, né, amor? Os amigos também, gente que às vezes nem casado, quer dar palpite, assim, sabe? Tem uma relação, tem experiência. Enfim, então foi bem interessante tudo o que você colocou pra gente pensar. Que bom. É, sempre tem aquele amigo, né? Que não tem filho e não gosta da opinião, né? Da vida familiar do outro. Sim. Aquela sogra que sempre gosta de se meter na vida, né? Sim. Tem de tudo, né? Ai, acho que o filho é uma criança. É, e aí a gente tem que começar a colocar cada um no seu lugar, né? Sim. Pra que a gente possa fazer a nossa família de uma forma diferente ou do nosso jeito, né? Sim. Que não é do jeito da sogra, nem da mãe, não. É do nosso jeito, né? Fico muito feliz por vocês. Então, sendo assim, não tem mais o que falar, né? E nem o que fazer. Tá bom? Tá bom. Passa lá pra colocar a pedra na cozinha. Então, beleza. Obrigado, doutora. Tudo que era com Deus. Obrigada, doutora. Nossa, que coisa boa. Tchau. Tchau. Ai, que bom. Deu tudo certo. Mas, doutora, se tava tudo certo, por que você forçou uma reconciliação? E o dinheiro, o que você vai perder? E quais são essas perguntas? Ah, é assim, olha. O que eu quero que você entenda é que o meu escritório, ele não funciona assim... Só atrás de dinheiro. Não é meu objetivo aqui. Tá? Mesmo porque um advogado, ele também tem que reconciliar, ele também tem que tentar ajudar as pessoas, né? De outra maneira. Pra procurar sempre e achar o motivo daquela situação, tá? Então, no caso dele, você viu que eles são jovens, eles têm 4 anos de casar, têm um filho, né? Então, quando tá envolvido criança, a gente tem que ser mais cuidadoso. Você sabe que o divórcio, ele judia, né? Judia da criança, judia da família toda. Todo mundo sofre com o divórcio, não é? E aí vai lá casar, tudo bonitinho, tá aquela coisa gostosa, de repente acaba em nada. Não é possível. Então, a primeira pergunta que eu fiz pra eles, por... Vocês fizeram tudo o que podia pra salvar o casamento? Né? Às vezes, naquela coisa, tá com a cabeça quente, ah, vamos divorciar. Nem conversaram. Não ouviram o conselho de um pai ou de uma mãe. Não ouviram o conselho até dos padres de casamento, que é pra isso que eles servem. Não, ah, não, eu quero divorciar, já corre pro advogado. Né? Então, isso tem que ser refletido. A segunda pergunta que eu fiz pra eles, o divórcio é a melhor opção hoje? Eles poderiam tomar uma decisão de uma separação só de corpos. Só um tempo pra dar uma refletida, passear, viajar. Ou até mesmo, cada um ir pra casa dos pais, dar um tempo. Às vezes, a gente precisa dar um tempo. Não, mas eu já quero o divórcio, né? E a terceira pergunta que eu fiz, que é muito importante, quem são as maiores influências que eles estão sofrendo? Porque neste momento aqui, principalmente quando eles são jovens, o que os amigos fazem? Ah, você é idiota. Ah, ó, tá vendo? A gente tá aí lá no bar, bebeu uma cervejinha. Você, ó, vai lá cuidar de filho, vai lá cuidar de mulher. Isso tudo, o homem fica amapitando aqui na cabeça. Assim como a mulher. Ah, vamos passear, vamos curtir a vida, vamos no shopping. Então, tudo isso vai influenciando essas pessoas, né? Principalmente a juventude. Não que os mais velhos também não sejam influenciados, né? Claro que é. Mas no caso deles, por ser jovem, eu acho que é mais, né? Tem até caso que às vezes o cara conhece uma moça bonita e se empolga todo. E já destruiu o casamento pra ficar com aquela pessoa. E aquela pessoa, ela já tá acostumada. Ela vai ficar com um casado. Ela tá nem aí com ele. Aí ele vai lá, destrói o casamento. Vai quando ele vai querer ficar com essa pessoa. Essa pessoa não quer. Porque o prazer dela é só... É momentâneo. Não tem amor. E a quarta pergunta foi quantos momentos eles superaram juntos e como eles se conhecerem. Quando eu volto lá no começo, quando eu conheço a pessoa, eu começo a sentir aquela emoção novamente. Concorda? A gente sente aquele amor de como a gente conheceu, como era gostoso os primeiros momentos. Porque a dificuldade vem. E aí a gente acha que o amor acabou. Não, o amor não acabou. São etapas da vida da gente. E o amor vai se transformando com o tempo. É a mesma coisa de uma árvore. Hoje ela dá fruto. Amanhã caem as folhas. Você olha e fala assim, nossa, a árvore tá seca. Não vai dar mais nada. E de repente você começa a observar que vem vindo as folhas. E vem a flor e vem o fruto. O casamento passa por todas essas etapas. E a gente tem que aprender a ter paciência. Então, aqui dentro do escritório, eu sempre tento, da melhor forma, salvar o casamento. Porque a família é o mais importante. Pra mim. Pra mim é muito, muito importante. E eu acho que deveria ser pra todo mundo, né? Só que você foi lá na igreja, fez um voto de ficar, de permanecer casado. Que não é fácil. Então, eu não posso incentivar eles a destruir isso. Entendeu? Dinheiro é importante? É. 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 Mas eu ganhei dois amigos maravilhosos, uma família linda. E a gente tem tanta forma de ganhar dinheiro. Aqui a gente cuida de tantas outras coisas. Né? Deus cuida. Deixa eu ser feliz. Deus procurar, né? Ai, meu Deus. Se vocês estão passando por esse problema, lembre-se que uma decisão precipitada pode destruir uma família. Procure ajuda. Não desista. Foi. Foi.